salve rapaziada seja bem vindo aqui a mais um videozinho de qualidade aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje na cidade do brazuca city cidade rp do paulinho rapaziada e hoje eu estou aqui com um gangster só cantou como gangster de trator né eu já vi um gangster de trator então o primeiro gangster de trator de suas vidas aqui agora vai ser eu o que que eu consigo gerar com esse tipo de conteúdo aqui gangster de trator e vamos dar um rolê na city né rapaz tomara que ela não morre à toa a borda aqui fica melhor pra você agora ó chuchu beleza acelera cada uma que nós inventa né rapaz gangster de trator tá de sacanagem é para ser alguma coisa ninguém aqui é dele aqui não vai ter ninguém é que vai ter ninguém não boa rapaz trator aqui também não dá nada dentro de só dentro e acima é tudo bem galera e aí e aí meu blog tudo na paz tudo cem por cento rapaz gostei do estilo hein é eu sou gangster rapaz como que eu faço para ser gangster igual você tem que ser foda igual eu primeiramente você tem que ser foda tá depois você ficar foda mas tem que ser mais um pouquinho foda que eu tô anotando você é ser gangster morô trota entendi 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 mano não vai muito lá perto daquele cara lá não que ele ele gosta de abusar a gente no meio da praça tá ligado pega você não colhe os caras e tudo tá maluco rapaz eu te falam ser trota aqui é o meu pai do céu qual foi trota você nunca viu gangster malvado na sua vida que eu sou gangster né eu sou gangster que porra de malvado eu sou gangster bom sou gangster tá vendo dólar do meu você tem dólar cara até o dólar bro muda vai embora por favor nunca viu gangster bravo meu pai do céu maluco sorte que hoje eu tô calmo senão o trem vai ficar feio para todo mundo eu não quero ver ninguém brincando não eu fiquei surpreso fiquei surpreso eu tô com queixo no chão está de queixo caído sim sim deixa eu pegar meu trator rapaz e vamos dar um rolê o trator velho não chega em algum lugar a velocidade mexe mecânica aqui agora é que é mecânica agora é isso da porra é isso que é isso tá tudo limãozinho tem alvo blow salve dm não que é gangster trota sou gã você já viu gangster na sua vida aí eu sou gangster mas que você conseguiu apertar fechado ali que que tá fechado ali rapaz gangsta entra onde ele quer com todo lugar que é isso só pode ser dm só pode ser dm dm o que maluco só dm não como que eu não eu tô doido tô doido para te mostrar como ela funciona não cara para que suas coisas doido para te mostrar como ela funciona cara então vou chegar lá viu mano aí qualquer coisa de passar mensagem aí a gente vai falando vou ver se eu junto lá um pedido dos meninos lá eu venho buscar lá um não show de bola mano você chegou a mandar o aqui para mim cheguei eu sair daqui vou colocar aqui é qual o nome que eu coloco para salvar a suco de fruta ou coloca o vanila lá suco de vou colocar suco de fruta do é do anila tava aberto como que eu entrei ué dando aquela vortinha de lei né que é o gangsta rapaz que é gangsta cortar aqui ver se já tem alguém aqui ninguém famosa favelinha do mal o meu trator não sobe oh bambu é de boa quanto a gente fala pra nós que que você precisa precisa não só gangsta e é de onde você é gangsta eu sou gangsta qual 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 sua tribo na rua aí meu irmão Qual a sua família na rua aí, de Gangster? Eu sou a família e pessoa, bro. Você sozinho é o Gangster? Eu sou Gangster. Tu veio da roça, mano? Sou Gangster lá da roça, lá. Caralho, velho. Deve ser uma briga de porco danada, hein? É, rapaz. É, eu sou brabo lá. Eu tomo dólar de todo mundo. Eita, porra. Isso é dos Estados Unidos, ele. É mesmo? É, bro. Ô, esse tratozão aí. Onde é que você arrumou esse tratozão aí? Se eu troquei na minha motoca. Pagou quantos cadol? Isso aqui eu paguei 5 mil dólares. É, eu sou brabo, eu. Rapaz, a gente tava precisando de um cara desse aqui, hein? Metei a mão em todo mundo. Isso, precisava de um cara desse aqui. Aí, Coringa. Que onda? Esse cara aqui é o Gangster. Ele é Gangster. Sou Gangster. É, ele é Gangster da rua aí, mano. Rockhead, bro. My friends. Vou meter a mão em todo mundo. Aí, Coringa. Gangster da roça? É, rapaz. Chegando de trator assim. Abre esse trato aí pra nós. Abre esse trato aí pra nós. Eu sou Gangster, mano. Eu sou burro. Caralho. Ninguém vai roubar animal. Sobe aí. Eu vou saber. O que que me garante? Open to trator. Oh, shit. Motherfucker. Motherfucker. Open to trator. O que que vocês fazem de bom aí? Vocês é Gangster da roça aí? Aqui a gente come só com o de curioso. Agora o trator. O que é esse trator aí? Rapaz, nunca deu uma volta de trator, doido. É. Tu tu vende aí pra esse cacetete aí? Não entendi. Quanto tu quer nesse cacetete aí? Quanto que eu quero? Ah, eu não quero nada não. Isso aqui é pra defender alguém que quiser pegar meu dólar que eu guardo aqui na minha bandana na cabeça. Você tem aquelas minhas de choque não, vocês? Você não tem aquelas minhas de choque não? A Taser. Não tem não. Então foda esses tiros aí embaixo. É o de vocês não, né? Caramba. O cara chorando no trator do Gangster troca. Você quer deixar dar uma volta no trator? Ai, eu troco esse trator nesse carro aqui. Nesse Civic? Pode pegar. Troca. Pode pegar. Aí, ó. Destravado. Então me dá chato. Tá destravado. Pode ir. Só entrar. Dá chave, dá chave, dá chave. Quer trocar não esse cacetete pelo taco? Vai fazer rota de trator. Será que vale a pena? Vale. É duas tacadas só e tu mata. É uma rota de trator. Acho que é um cacetete também. Cabe quantas pessoas nesse trator aqui? Seria... É, bora trocar, bora trocar. Cacetete pelo taco? É, bora trocar. Já, eu vou lá pegar então. Pega de mim aqui o cacetete. Tu vai tomar. Tu vai tomar. Cadê ele? O que é que vai pegar? Acho que é. Pega aí, ó. Pega aí o do taco. O taco combina mais com o Gangster, né? É, bora. É verdade. É verdade. Vou lá pegar o taco então, hein? Vai lá, vai lá. Tu vai pegar o taco. Não pode usar o taco não, velho. Um vai pegar o taco, o outro taco lá, o taco cá. Por que ele não pode usar? Porque o taco é da polícia, velho. E o cacetete, né? Não? O taco é o cacetete. O cacetete que é da polícia. Ele não pode usar. Acho que eu peguei do polícia que mexeu comigo lá em New York Times. Olha aí, olha aí, ó. Vocês estão mexendo com o cara errado, meu irmão. É, rapaz. Tá achando que é brincadeira? Vocês vão arranjar problema pra vocês aí, hein? Tu que fez aquela baguncinha lá? Qual das bagunças que você fala? Caralho, teve mais de uma? Aquela na Interpol lá. Interpol? Ah, não. Isso aí, isso aí. É, rapaz. Tereza, foi para aí. Matou 5k de polícia. Ó, é... Me passaram umas balas aqui, cara. Quem que passou? Vou pegar para a polícia, galera. Agora tu vai ficar enrolado. Se te pegar, tu vai te... Vai trocar? Cadê? Quem que tá... Quem quer pegar aqui meus trens aqui? Meu trens! Lá, ele. Tá maluca, hein? Lá, ele, meu trens. Puta. Ó, mas me passaram 200 balas aqui. Não é minha não? De quem que é? É minha. Tu não quer, cara? 200 balas de quê? Ah, viado. Eu passei sem querer. E as minhas balas, as minhas balas. Eu não sei do que que é, não. Cadê? Vou soltar aqui, ó. Levanta a mão, levanta a... Rapaziada, eu vou descer o morro aqui. Mas o cara ali tá mais ruim que eu, hein? Mente dele. Aqui é Gangster, bro. Só que eu não sei muitas palavras em inglês. É só bro, hey, yeah. Shit. Nem sei o que significa. Caralho, meu irmão. Você lançou um trator, velho. Tu ouviu, bro? Aqui é Gangster, bro. Mentira que você lançou um trator, viado. É, bro. É exclusivo? É. Sou brabo. Sou Gangster do lado da roça. Massachusetts. Ixi. Da hora, viado. Oxi. Quanto vale um desse aí? Isso aí eu peguei do fazendeiro. Tava devendo uma grana pra mim lá em Massachusetts. Tá certo. Ah, cara, velho. Deu nada, não tá certo. Já volto. Beleza. Hello. Hello. How's it? Hey. Hey, my friend. Eu sou Gangster do lado da Massachusetts. Levi, fica quieto, Levi. Deixa a bomba aí. O que é que tira o trator daí? Ah, rapaz, deixa aí. Coloque. Tá bonito. Não entendi. Não entendi. Não, isso aqui eu peguei do policial que mexeu comigo lá em Massachusetts. Massachusetts. Pai, o tamanho desse carro aqui? Cê tá doido. Ó, grande, hein? O trator é meu. Terceiro, quinto sarreto maior da polícia militar do Estado de Massachusetts. Tá aberto. Isso aí é meu. Tá aberto? Não, tá fechadinho. Trancado. Chato. Pode subir nele? O que que me garante se não vai passar a mão no meu trator? Ah, rapaz, mas a gente não vai passar a mão. Eu trabalho pra pegar do fazendeiro lá em Massachusetts. Não vou passar a mão, não. Só vou aqui, ó. Da sua visão. O que que me garante? Fica tranquilo. Não tem um garantir? Aí, cê sabe onde eu trabalho, ó. Tu não me garante. Quatro anos eu tô desse? Cara, hein? Esse aí eu não comprei não. Eu tomei do fazendeiro, eu tava devendo uma grana. E anda? Oxe, cê anda? Abre aí. Eu não soube as pra abrir, cê subir. Bora, Leandro. Eu não vou levar, não. Eu não vou roubar, não. Vai lá. Fica tranquilo. Cai da frente. Cê roda aí, passar em cima é só bosta. Passa, oba. Vai, meu camarada. Eu não queria. Eu tô voando, cara. Eu tava aqui de manhã, ó. Oi, rapaz. Cuidado. Ai. Deixa o cara empalhar. Pode fazer merda, cara. Pode fazer merda, senão eu não vou contratar, viu? Será que tem como botar um litro nesse trator aí? Ô, maluco. Você não foi com a minha cara? Você tá tirando onda? Que isso, o cara fica batendo, mano. Que isso. Ah, não tem o que fazer, mano. Que foda, né? Não tem mesmo, não. Tem lá toda pra gente curtir. O cara tá tirando onda, batendo em mim, rapaz. Deixa eu vazar daqui com o meu tratorzinho. Acelera, acelera. Vou botar um litro nesse trator. Às vezes ele chega assim por hora aí, né? Eu vou botar um litro nesse trator.